Olá, caro amigo telespectador, presente ou ne presente, ser de outra terra ou de outro planeta. Hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo de Minecraft Pixelmon, então já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compara, tira este vídeo com um amigo, demorou, tem dois vídeos aqui no canal todo santo dia. E hoje, gente, ó, criamos vergonha na cara e fizemos aqui o nosso, o que a gente pode chamar disso aqui, Laurinha? Cantinho. Tá fofinho. Nossa, gostei que o nome do Rick agora é Laurinha. Oi, Laurinha! Aê, mudei meu nome ontem, fi. Então é Cafofinha, amor? Pera, entendi, por que o nome do Rick é Laurinha? Porque eu respondi. É, porque ele respondeu, eu falei, como pode ser o nome Laurinha? Ele falou, Cantinho, sei lá, foi isso. É Cafofinha. É Cafofinha? Ficou aconchegante até, né? Ficou uma belazura, pra mim, nota 10. Pra você, nota 10? Mas 10 de quanto? 10 de 10. 10 de 10? Bom, mas é o seguinte, caros amigos, hoje eu quero fazer uma coisa que eu já devia ter feito há um tempinho. Hum? O par, os meus tchutchucos. Ah, que gracinha. Ele chama os pokémõezinhos deles de tchutchucos. Sim, tchutchuco. Ah, te chamou de pokémon. Não entendi, amor. Te chamei de pokémon, igual o Rick diz? O Rick hoje tá interativo, né? Não, o Rick... O dia que ele não fala um A, galera, começa o vídeo e termina o vídeo, a gente não sabe por que ele tá... Nossa, amor, isso aí... Não, tem os vídeos que ele fica quietinho, ó. Fala aí. Nossa, Rickinho, tô triste por você, hein, cara. Por quê? Porque você é uma planta. Todo reality show tem uma planta, você é a planta. Não, tem vídeo. Hoje ele tá sendo protagonista. Ué, mas quando eu falo bastante, vocês falam que eu tô com problema na cabeça? Falam que eu tô doido? Eu nunca falei isso. Não, não, não. Pera aí. Pera aí, tem uma grande diferença em falar bastante e falar qualquer asneira. É. Porque quando o Rickinho tá falando bastante, ele do nada, ele chega assim. A gente tá aqui, tranquilão, bonitão. Aí ele olha pra, sei lá, pra alguém, pra Laura, por exemplo, fala assim. As ovelhas vieram do pasto porque elas são fofas. Adeus, eu sou o Rick. Ah, sempre tem um adeus, né? É, adeus, eu sou o Rick. É tipo isso. Ah, é meu slogan. Aham. É o meu slogan. É um carro, é slogan? Ô, adeus. Não. E aí, João, vai pra nível 100? Claro, um dia. O meu já tá no level 150, viu? Aham. Ai, tira o zero no final, fica 15. Ele pensou, amor, você viu? Eu acho que ele tava pensando, tirar o zero do 150, quanto fica? Aí ele raciocinou que é 15. Quem que é que já tá derrotando até um boyzinho aí? A Laura. Eu, mas eu morri. Não conseguiu derrotar o Aldino? Não. Bom, ainda não. Ele é muito poderoso. É, não vou conseguir. É que o meu Swampert tava com a vida na metade. Eu derroto ele pra você, pode deixar. Ah, beleza. Ele vai roubar todo o XP, Laura. Vai embora. Não, eu tô tentando. Eu acho que não vou conseguir, não. É, não vou conseguir mesmo, não. Queria que aparecessem aqueles NPCzão, fi. Caramba, nada que eu usei nele deu certo, véi. Se for parar pra pensar, o Lucky é que tá com o João agora, né? Tá, com o poderoso. Nossa, então o João vai upar rapidão, fi. Putz, grila. Mais rápido que uma bala. Será que eu mato? Eu acho que eu não mato não, véi. Mata. Não mato não. Quem não mata sou eu. Eu fui dar um ataque, o bicho não foi. Eu não mato. Eu não mato. Não mato, não. Já se é uma tática pra upar rapidão. Famosa troca de Pokémon. Ó, ó o ataquezão, ó. Funcionou, filhão. Caramba, mano. Eu não vou martar esse bicho, não, véi. Caramba, pior que não tem nenhum pra mim. Poxa. Ninguém tem o XP Share, né? Não, esse item ainda não. Pode derrotar... Ué, pode derrotar ele, Laurinha. Vai lá. Siga sua vida. Eu acho que a Laurinha, ela deve estar impactada. Estou percebendo isso, Joãozinho. Está bem, Lauritia. É, acho que não. Bom... Acho que aconteceu... Ai, eu estou mutando. Está falando sozinha. Bom, eu sei que um dos meus preciosos evolui no level 40. Evoloi? É, evoloi. Ué, ele não evolui? Não. Ó, Riquinho, você está me corrigindo? Olha, eu não estou corrigindo nada. Não pode corrigir os mais velhos. Então tá bom. Pior que tem um negócio disso mesmo, né? Um tem... Não pode corrigir na frente dos outros. É... É... Como assim? Não, uma vez uma tiazinha falou que é falta de respeito responder o... É, responder os mais velhos. Não. É corrigir os mais velhos quando ele está conversando com outro adulto. Isso daí procede, amor? Ah, procede. Bom, eu preciso saber exatamente que level... Mano, precisa de alguma coisa para evoluir esse bichano aqui? Ou ele não evolui? Eu estou achando que ele não evolui. Ah, ele já está evoluído. Ah, então descobre. Pera, só falta o Duskull. Duskull. Ah, ele precisa de troca. Tá, tá, tá. Ó, trago boas notícias. Conte. Tem um bichinho meu aqui que está quase evoluindo. Boa, Joãozinho. É um sucesso. Não, mas é boa mesmo ou não é boa? Não, perfeita. Ah, a Laura nem tentou derrotar o bichones? Eu não consigo. Eu só tenho o Pokémon. Ele é 71. Para mim, ele é 60 ainda, por causa do level dos meus Pokémon. Ai, para mim, deve ser 20. Fica tranquilo. Não, mas daí é mais fácil para você derrotar. É verdade. Ai, vamos lá. Será que ele consegue derrotar? Você quer tentar de novo? Não, eu estou falando não de derrotar o boss. Deve ter derrotar um outro bicho aqui. Ele matou, ele matou o meu bichorengo. Amor, eu quero mostrar para você o bichorengo. Me mostre. Você está preparada? Ah, 0 a 10. Ó, eu quero mostrar o meu Pokémon e eu quero que você veja a evolução dele. Mas como que eu vou ver a evolução dele? Ó, está vendo esse aqui que eu estou? Estou. Então, ele vai evoluir daqui a pouco. E você vai ver como o bichorengo irá ficar. Cara, ah, está aqui. Achei que o treinador tinha sumido. Nossa, ele deu hit kill, velho. Que triste. Cara, eu acho que se eu usasse só o Blaziken aqui, eu iria longe. Ó. Não, ninguém está com o Blaziken. O Blaziken é brabo. Blaziken. Amor, sabia que o Riquinho foi eleito três vezes consecutivo o melhor Blaziken do mundo? Aqui? Sério? É, fala com ele. Ele imita o Blaziken certinho, ó. Amor, para falar com ele, amor. É, é. É, ô, Riqui, você pode imitar o Blaziken para mim ver? Blaziken. Não, esse aí é o Blaziken. Riqui? Blaziken. Ué, amor, o seu Blaziken está fora da pokebola? Não. Não está, não. Riqui? Blaziken. Amor, o seu Blaziken está aqui do meu lado. Não, não, amor. É o Riqui que está imitando. Isso daí foi uma trollagem. Mentira. Idêntico. É idêntico, Riqui. É um dom. Vou começar, vou criar a campanha aqui. Hollywood contrata a Laura. Por quê? Ah, porque pareceu muito que você estava ouvindo realmente um Blaziken de verdade. Tem um Meltan. Sério? Eu sou boa? É você, é maravilhosa. Tem um Meltan aqui, mas ele vai morrer. Obrigado, meu gato. Nossa, finalmente, depois de três anos. O quê? Ele evoluiu. Aê, nossa, calma aí. Gente, o que a gente fez no primeiro episódio, o Rick está fazendo agora, galera. Aê, Riquinho! Aê, parabéns, Rick. Você é merecedor de todas as suas conquistas. Arrebentei ele na porrada de comemoração, amor. Obrigado. Olha que coisa linda. Dá até para montar nele e falar, vamos lá, carrinho de rolimã. Hã? Aham. Ó, ó, olha aqui. Ó. O erro, vambora. Amor, é comprovado que o Rick é louco, né? Não, eu só estou muito contente, porque depois de três anos e meio... Nossa, mas três anos e meio que a série começou? Aham. Amor, as pessoas fizeram um... O quê? Madeira rápida. O que as pessoas fizeram? Elas fizeram um pedido muito especial no meu directo do Instagram. Tá evoluindo. Calma, calma. Ó o bicho-orengo. Você vai ver o bicho-orengo. Você lembra dele, né? Evoloi. 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 Evoluiu. Ó. Ah, amor, fala sério, ele é fofinho. É o bicho-orengo. Parece alguém que eu conheço. Mano, pra que esse bicho-orengo agora fica forte. Gostou? Eu gostei, nota 10 de mil. Muito obrigado, muito obrigado. Mas deixa eu te falar, o pessoal fez um encarecido pedido no meu direct. Falaram para você terminar essa série, nem que ela tenha 500 episódios. Então, galera, este é o último episódio. Tô terminando como o pessoal pediu. Não, vida. Mas, tipo assim, concluir, entendeu? Porque o pessoal fala que você não conclui. Isso é verdade? Ixi. Procede. Ele nem tenta se defender. Não, mas não é... Galera, é que é assim, sabe o que é? Muita coisa não depende do João, entendeu? Se o pessoal que estava gravando com ele para de gravar, ele vai fazer o quê? Obrigar? Colocar uma arma na cabeça e falar, vai, grava. Não tem como. Tô só me esquivando aqui dos comentários. Que isso? Tô me esquivando. Não, é que, tipo assim, o pessoal às vezes não entende e tal, que tem isso daí. Que as pessoas, tipo assim, é... Sei lá, eu... Como que eu termino uma série que, tipo assim, é eu, a Laura e o Rick e aí vamos supor... O Rick para. É. É verdade, é. Não tem como continuar. A não ser que coloque um Blaziken no lugar, né? Que vai ficar a mesma coisa. Vai, de novo, de novo, de novo. Vai, Rick. Blaziken! Não, Rick, vai, vai certo. Deu problema na caixa de voz do Blaziken. Viu? É nessas horas... Vai logo! É perfeito, mano. Ai, Hollywood tá perdendo aqui, ó. Tá perdendo mesmo. Ai, quase arrotei. Que isso? É a Laura, Rick, é a Laura. É a rotinha simples. É a Laura. Não é simples não, acho que é o completo, filho. Eu queria, eu queria, eu queria saber se vocês poderiam, poderiam me ajudar, viu? No quê? Eu posso. Que você precisa. Que eu queria alguns items. Hum. Quink, quink. Eu queria uma Downstone, né? Por gentileza, se vocês conseguiram. Downstone, pô, uma pedra, uma pedra down. Ah. É que eu não sei. Agora, agora eu sei qual é. Agora melhorou muito. Agora veio na minha mente essa. E eu também quero um Reaper Cloth. Oi. O Rick tá te zoando? É que eu não entendi, eu sou burro. O Rick, não fala isso. Deixa eu pesquisar. Hein? Hein, o quê? Eu quero um Reaper Cloth. Como é que eu vou conseguir um Reaper Cloth? Eu sei lá, nem sei que é isso, amor. Eu nem sei com o que escreve, irmão. Pesquisei aqui, não apareceu. Tem alguma coisa errada, né? Eu vou estar escrevendo, eu certeza que estou escrevendo Reaper Cloth. Não. Eu acho que eu vou deserdar de vocês, vocês são péssimos. Ah, amor, você chama duas pessoas que não sabem de Pokémon pra sua série. Que ironia, né? Duas pessoas que não sabem de Pokémon numa série de Pokémon. Mas são as duas pessoas que estão aqui com você, que não te abandonam. Ah, João, tem um presente pra você. Esses itens eu não vou conseguir, porém eu consegui duas Pokébolas no negócio. Não, mas eu quero os itens, não quero as Pokébolas. Eu consegui uma batata. Não, mas, gente, eu quero os itens, não uma batata. Por, me fala como pega, eu vou atrás. Eu não sei, esse item eu nunca precisei pegar em toda a minha vida. Cara, por que você precisa? Pra evoluir o meu Pokémon, porque assim, os meus Pokémons, eles, eles, tipo, tem alguns que precisam de alguns critérios pra poder evoluir. O Bobobito já tá na última evolução. O Abomasnow, se eu não me engano, ele só agora só com pedra de mega evolução. Então, esse aqui precisa de pedra de mega evolução. É... Agora eu esqueci os outros. Pera, eu esqueci o nome dos outros. O Bobobito, eu já falei que ele já tem a evolução. O Snow Ranch é level 42, mas pra eu evoluir pra uma evolução mais daorinha, eu preciso da Downstone. E o Duskull precisa de alguns levelzinhos pra evoluir pra próxima evolução. É, galera. Tô preso. Eu alaguei a floresta sem querer. Ué? Não, mas aí é bom. A floresta precisa de água e minerais, Laura. Tá bom. Eu vou morrer, gente. Por quê? Cair dentro da fonte. Da fonte? Aham. Do poço? Do poço? Aham. Tem na vila. É o poço do rodo. É, foi isso que eu cantei. Que a gente não tava lembrando. Nossa, ela resgatou o negócio da era glacial agora. Não, gente. É que tem essa música e se canta. É a pose... Como que é? É o pose do rodo. Não. A verdadeira. É o pose do rodo. A verdadeira é isso? Eu tava cantando. Alguma coisa com o poço do rodo. Ah, dane-se. Achei que era mais engraçado. Não, é a Laura. É a Laura. Ó, o Guquinho sabe imitar o Blaze que eu sei imitar. Ah, mas o da Laura realmente parece. Não, o que ela sabe imitar bem é o de Glypuff. Não, não sei mais. Minha voz engrossou. Ah, que isso? Tá tomando bomba. A sua voz continua a mesma, amor. Negativo. Desde quando eu te conheci. Negativo. É que, na verdade, quando eu te conheci, você falava assim. E aí, João Paulo? É, era mesmo, galera. E pra gostar de mim, tem que gostar verdadeiramente. Mesmo eu tendo voz de homem. Aí eu falava com voz de homem com o João. Mas você não tem voz de homem, Chifuco. Não, mas eu fazia. Fala, e aí, mano? De boa, beleza? Aí ela falou, vai, quer comer um pastel? Quer ir comer um lanchão? Vamos lá no Tio Juca. Aí ele gamou, né, amor? Apaixonei. Vá. Quink, quink. Um vozeirão desse, chamando pra comer lanche, hã? O João pensou logo, vai me levar pra ópera. Ópera, Rick? É, que tem essas vozes mais fortes. Não, mas é isso. Eu lembro logo da ópera. É isso. Canta um pedacinho da ópera pra gente, Riquinho. A ópera é bonita. Sei lá. Quando fala de ópera, imagina os caras. Então canta assim. Ai, meu Deus do céu, gente. Caso queiram mais, tem que ir no meu show. É o poço do rodo. Cada um tem um louco que merece. É a rolha do poço. É o riquinho do poço. Gente, a Laura, ela entende as músicas do jeito dela e ela canta do jeito dela. Tinha um que eu falava que era com pai e nem era pai. A pose do pai, um negócio assim. Lembra? Lembra. Lembra, mas não lembra, né? Não, eu sei que música que é, mas eu não vou cantar, né? Porque fala coisa errada. Ah, tá. Eu pensei que você não lembrava. Fala baixinho só pra mim, de segredinho. Ah, vou falar baixinho aqui no meu... Ai, ai. Não, gente. O negócio é o seguinte. Se eu, pelo menos, não ficar mais forte depois de evoluir meus pokémons... Eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou desistir. Você vai fazer outra batalha comigo? Não, não agora. A minha intuição agora é só evoluir eles. Que daí eu vou dar aquela famosa upada em off, sabe? Entrar no criativo. Ai, é só... Já vou marcar uma pessoa. Hã? Deita. Ué, mas você não entra no criativo, Riquinho. Acho que é por isso que ele não pôs até hoje, amor. Ah, ele esqueceu de pegar o Harry Candy. Nossa, não. Pior que se eu continuar insistindo nisso, a pessoa vai achar que é verdade. E a Laura vai ficar brava comigo. Porque, mano, juro pra você. A Laura do nada, passando a porta do quarto aqui. Há pokémons ali pro meu pá. Amor, deixa eu... Você olha a Laura, tipo assim. Você fica um minuto no servidor. Você olha a Laura, ela tá batalhando pokémons, mano. A Laura entra primeiro... Eu vou ficar fazendo o quê? A Laura entra no mapa primeiro que o João, antes dele abrir. E olha que o mapa é meu. É. E eu vou ficar fazendo o quê na série de pokémons? Construindo. O Carpi no quintal? É, foi ideia da Laura ali. Hoje ela não ficou upando pokémons, né? Porque eu falei que a gente ia upar no vídeo. Aí ela começou a construir. Aí fui eu e o Rick que falou. Ah, já que ela tá construindo, vambora. É, eles ficaram olhando, galera. Vambora. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você tá mentirando? Não, não. Mas, fala o mesmo. Mas, ó, João, pensa comigo. Se for parar pra pensar, ou vamos embora, é ir embora mesmo. Então, por um lado, a gente fez o certo. Tá vendo, né, amor? O seu comparsa. Ô, Rick, isso tá complicando a situação. Tá tudo errado isso daí, ô, meu cria. Ele te entregou muito, amor. Não, o Rick, o Rickinho... É aquele famoso ditado. O Rickinho calado é um poeta. Eu peguei a hardstone. Não, mas não precisa da hardstone. É qualquer, meu amor. É stone que você precisa, não é? Não, pathcloth. Nossa, nada a ver com as batatas que eu tô pensando, então. E que batata você tá pensando? As da vila. A batata... Então, a batata eu já peguei. Eu não sei se você quer batata. Não, eu não quero batata. Eu peguei habits, food... Ah, não. É carne de coelho. Aí, ó, João, romei a vila. Mas ela confundiu carne de coelho com batata, velho. Parece a batata. Meu Deus, Laura. Nossa, eu só sou julgada. Vocês estão vendo, né, galera? Eu só sou julgada nessa série. Eu vou embora. Tchau. É que daí fica mais... A Laura. É que daí fica mais fácil. E aí, João, eu vou embora. Aí, pronto, galera. Agora eu sou o melhor. Ai, ai. É assim que se derrota a Laura. Não, por muito tempo. No psicológico. Ela não vai voltar, Rick. Ela é orgulhosa. Ela, uma hora dessa, já desligou o computador. Tá lá no quarto dormindo. Olha só. Ô, mozinho, volta. É brincadeira. Volta. Eu não vou te levar. Eu não vou te levar no rodízio japonês. Eu não vou te levar no podrão que você queria comer. Se for rodízio japonês, eu aceito. Eu não vou com você no rodízio de massa que você gosta. Eu tô achando que eu cavei minha cova. É, agora você vai ter que levar em tudo. Você prometeu? Todos. Caraca, eu achei um treinador. Sabe que level pra batalhar? 93. 90. Zero. Nossa, muito bom. Ah, não. Mas esse aí é bugado. Ah, é bugado? É, tenta batalhar com ele. Ele não tem pokémon. Então, bugado. Ele é um treinador, só que sem pokémon. Ele é o Rick. De pokébola. Ele é o Rick. Ué, ele me bugou. Eu não consigo sair. Que isso? É o Kiko? Virou o Kiko. Meu Deus, mano. É porque eu tava com água na boca e ficou assim. Então tá ótimo. Lembra que tinha umas casas quebradas? Ó. Ah, lembra. Então, eu que tinha quebrado. E agora eu literalmente quebrei, só que agora tá bonita a vila. Nossa, amor. O Rick ainda estragou a vila. Não, eu só quebrei as casas que estavam meio destruídas, porque pra arrumar... Ah, eu tô vendo lá. Não, tá vendo a preocupação? Eu aqui tentando upar o pokémon e o Rick o quê? Todos os pokémon já estão na última evolução. Ah, mas é só com isso você se contenta com a última evolução? Ah, cara. Depois de ficar oito dias tentando evoluir pra última forma. Então é muito feliz. Nossa. A única coisa que eu quero é evoluir meu Dusko. Depois que eu colocar ele em Dusko Noir, o pai zerou a vida. Aí, eu só preciso da mágica para fazer os negócios fluir. Eu quero uma batalhinha com você depois disso, tá, dona Laura? Tira! O quê? Nada. Faz o que o pessoal falou, João. Dá um daninho e taca. Não! O quê? Mas eu não quero gastar meu negócio nisso. Pega aí, pega aí. É o quê? Nada. Eu tenho Ultra. Joga aí. Eu tenho 10, ó. Não aconteceu nada. Olha, a Laura não estava nem no jogo. Olha! Ela vai cap... Não, João, não deixa, João. Cadê a Ultra, ô Rick? No seu pé. Eu dropei. O que é isso? Não tem Ultra, não, véi. Cadê? Ué, a Laura pegou? Mano, que merda é essa? Ah, não. Apareceu aqui. É o Eternatus. É um lendário. Do nada? Do nada. Ai, não ficou. Mano, eu nunca vi esse pokémon na minha vida. Ele é recente, né? É, ele é da última geração. Ah, tá. Onde é a cabeça dele? Aí, aqui, ó. Esse é o único lendário que quebra... Master. Master Ball, amor. Caraca, e você quer pegar ele com a Ultra Ball? Aham. Não é impossível. Eu tenho sonhos. É, legal sonhar. Sonhar, nunca desistir. O problema é se esse sonho virar um pesadelo. É, pois fácil não é, nem vai se tentar. Nossa, esse bicho entrou na frente, véi. E aí a cadeira? Calma, calma. Ainda tem mais três. Você deu dano nele? Não, pra que dano? Porque fica mais fácil. É, com o pokémon que tem level 100. É, é verdade. Caraca, o João vai pegar um level 100 primeiro que todo mundo. Olha, eu tenho mais duas aqui. Vai, 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 vai. Um, dois. Deixa eu ver se tem no baú. Um, dois. Ah. Me dá qualquer pokébola. Me dá uma pokébola normal. Ah, eu tenho três aqui. Oi, Eternatus. Tem três... Tinha três outras no baúzinho de cima. Mas acho que a normal não tem, não. Ou tem, Laura? Me dá qualquer, qualquer uma. Qualquer uma que tiver aí. Um, dois. Eu não tô vendo, pelo menos. Deixa eu ver. Ah, ele não fica. Tem como fazer, ó. Tem o negócio aqui. E botão, tem botão? Vai, vai, balança. Uma. Ai, quebrou na primeira. Olha, você só galeu. Nem botão tem. Já era? Ah, não, tem botão. Vai ter que usar a parque. Não vou usar. Mas, João, Eternatus. Usa parque. Usa parque. Não, ele... Usa... Fica olhando ele aí, amor. Fica olhando ele. Usa, usa, usa. Quer que eu segure na batalha pra ele não fugir? Não, precisa não. Vai ter alguma pokébola aqui. Não é possível. Não tem. Tem uma normal aqui comigo. Cara, ele faz um barulho bizarríssimo. Eu tô sem som. Nossa, mas não tem nenhum minha mesmo. Não tem, amor. Spring, que long, que tem. Porra, usa parque boa, a gente pega outra. Ah, tem como fazer outra aqui, ó. Uma. Tem botão aí, João? Botão e base? É... Botão? Dá pra fazer três. Aham. Vixe Maria, acho que eu não tenho, não. Ai, eu não tenho nada. Minha vida é triste. Fica aqui, Laura. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Deixa eu fazer. Eu tô com dó de gastar minha parque ball. Não, João, é um eterno. O pessoal diz até, às vezes, que é mais forte que o Raikwaza. Amor, olha a minha parque ball. Ele tá fugindo? Ah, ele morre pra esse bicho. Aí, fiz. Tinha um negócio do baú ali, João. Você não viu? Ah, é que eu tô... É que eu tô desesperado, Rick. Não, eu vou jogar as três ultra e vou jogar a poké bola. Eu vou pegar na poké bola. Vai, balança... Nossa, não balançou uma vez. Dizem que a chance é maior quando tá em batalha. Um. Vai, 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 vai. Um. Minha mentira, cara. Ah, mano. Ele quebra a parque ball também, mano. Ah, não, cara. Ah, eu achei que era só a Master. Ai. Ah, perdi tudo, amor. Ele é o mais difícil. Calma, ele não entrou na parque? Não. O João perdeu uma parque ball, dá pra ter capturado. Ai, caramba, não sabíamos dessa. Ah, não. Virou pessoal. Tô com ódio desse pokémon, cara. Amor, quer que eu entro no Criative e pego uma Master Ball? Uma ele quebra. Não é, logo ele quebra. Todas as Master Ball? Qualquer uma? Todas. Aham. E tem que capturar ele como? Porque give. Eu posso fazer isso, então? Não, amor. É mentira, né? Ah, ele tá indo embora. Eu vou ter aqui. Ele tá indo embora mesmo? Se ele quiser ir embora, deixa ele ir. Eu não quero mais ele. Você quer sim? Ah, eu quero mesmo. Eu vou matar ele, gente. E eu vou matar você. Eu vou matar ele com o seu pokémon level 15. Ai. Ai, eu tô tentando fazer aqui. Ah, mano, que sacanagem comigo, velho. Ele vai aparecer outras vezes. Isso aí eu sei. Vai, com certeza. Mas foi ele que quebrou sua partida de bola, João. Foi esse daqui. Não, foram vocês que quebraram minha partida de bola. Vocês falaram pra mim usar. Eu não falei, não. Amor, você foi a primeira a falar pra mim usar. Editor, coloca o reprise que eu falei pra ele não usar. É, é. Já falou, Laura. Trabalha? Mas o editor é o Rick, amor. Eu sei que ele souberto. Ó, se não for bonzinho, eu vou pedir mais coisa. Ai, o editor vai ter que fazer edição de voz. Que coisa, né? É ter que editar, riquinho. Não, vai ter que editar a voz. Vai ter que recriar a voz da Laura. Por quê? Falando que você falou pra não usar. Vixe Maria. Ai, mano. Mas é isso, gente. Eu tenho cinco ultra-bolas. Que vídeo foi esse? Eu quero meu Eternatus. Sai daí, Henrique. Beleza, deixa eu fugir. Ele não deixa eu fugir. Ele vai matar todos. Ah, Henrique mata o Eternatus. Não, mas eu não sei porque o Henrique entrou na batalha. Não precisa entrar na batalha. Ele não fugir. Mas deixa ele fugir. Ele quer fugir porque ele tá triste. Ele não tá deixando... Ai, João, que gastou uma parquebola. Aí, fugiu. Pronto. Errou. Ó, ficou mais. Nossa, quebrou inteiro. Ó, eu deixei mais esse ultra-ball fazendo lá. Vai lá pegar lá. Ok. Ó, eu tô ficando tão triste, mano. Odeio Eternatus. Ó lá, ele já balançou três... Quatro vezes, mano. Eu vi sete. Ah, é... Ai, não consegui. Ficou eando ele aí, Laura. São duas pretas e uma amarela, né? É isso mesmo, eu ainda lembro. É, galera. Hã? É, galera? Oi, foi embora. Desespawnou. Ah, mãe. A Laura matou, tá ligado? Eu matei ele com o meu Swampert level 62. Ah, mano, não acredito que a gente perdeu ele. Não, tô triste. E perdeu o parquebol, que piorou ainda. Não, 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 tô triste, tô triste. Família, é isso. Minha tristeza pra vocês. Nossa, mano. Gratiloso. Eu perdi minha parquebol, mano. Eu achei que... Mano, eu achei que era só master... Família, deixa o like, se inscreve no canal e, mano, vou até dormir. Tchau. 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 Tchau.